Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Antes de iniciar as aulas, quero pedir que, para cada vídeo aula que você assistir, dê o seu like e inscreva-se no canal para ajudar a divulgá-lo e ser avisado quando for postado novas videoaulas. Bom galera, vamos iniciar nossos estudos de trigonometria na circunferência, vendo a conversão de unidades. Note que foram dadas duas circunferências, uma em graus e outra em radiano. É fácil observar a sua proporcionalidade em que 180 graus está para π radiano, assim como 360 graus está para 2π radiano. Isso significa que, para transformar ou converter um valor em graus para radiano ou de radiano para graus, basta fazermos uma regra de 3 simples e direta. Veja os exemplos a seguir. Bom galera, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos converta em radiano. Temos aqui no item A, 225 graus, que eu quero passar para radianos. Então, nós vamos seguir com a seguinte relação. 180 graus está para π radiano, assim como 225 graus está para x. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar com 180 graus vezes x igual a 225 graus vezes π. Vamos colocar só o π, o radiano nós colocamos na resposta final. Então, aqui nós temos 180 graus vezes x, ele está multiplicando no primeiro membro, vai para o segundo, dividindo. Então, nós vamos ficar com x igual a 225 graus vezes π, dividido por 180 graus. Então, vamos simplificar essa fração, dividindo em cima e embaixo por 45. Então, o x é igual a 225, dividido por 45, é 5. 180 dividido por 45, é 4. Então, nossa resposta fica x igual a 5π sobre 4, radiano. Nesse item B, nós temos 240 graus, que queremos converter para radiano. Então, vamos ficar com a seguinte relação. 180 graus está para π radiano, assim como 240 graus está para x. multiplicando em cruz, vamos ficar com 180 graus vezes x igual a 240 graus vezes π. 180 graus está multiplicando no primeiro membro, vai para o segundo, dividindo. Então, o x vai ser igual a 240 graus vezes π, dividido por 180 graus. 240 graus é divisível por 60, 180 também é divisível por 60. Então, vamos simplificar essa fração, dividindo em cima e embaixo por 60. Então, o nosso x vai ser igual a 240 dividido por 60 é 4, 180 dividido por 60 é 3. Então, nossa resposta fica 4π sobre 3, radiano. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui, converta em graus. Aí, no item A, nós temos 11π sobre 6 radiano, que queremos passar para graus. Então, nós vamos ficar com a seguinte relação. π radiano está para 180 graus. Só invertemos a ordem aqui, ela não vai alterar a nossa conta final. E 11π sobre 6 radiano está para x. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar com π vezes x, igual a 11π sobre 6, vezes 180 graus. 180 graus dá para dividir por 6, então, isso aqui vai dar 30. Então, nós temos π vezes x, igual a 11π vezes 30, dá 330 graus vezes π. Nós temos aqui, multiplicando o π no primeiro membro, ele vai para o segundo dividindo, então, o nosso x vai ser dado por 330 graus vezes π, dividido por π. Temos aqui, π em cima, π embaixo, isso aqui vai dar 1, então, a nossa resposta é igual a 330 graus. Nesse item B, nós temos 3π sobre 4 radiano, que queremos converter para graus. Então, nós vamos ficar com π radiano está para 180 graus, assim como 3π sobre 4 radiano está para x. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar com π vezes x, igual a 3π sobre 4, vezes 180 graus. 180 graus dá para dividir por 4, isso aqui vai dar 45. Então, nós vamos ficar com 135 graus, então, nós vamos ficar com π vezes x, igual a 3π vezes 45, dá 135 graus, vezes π. O π aqui está multiplicando no primeiro membro, vai para o segundo dividindo, Então, nós vamos ficar com x, igual a 135 graus, vezes π, dividido por π. Isso aqui vai dar 1, então, o x é igual a 135 graus. É isso aí, galera. Acabou. Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com Você. Quem gostou, dê um seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Tchau.